Você é interessada em ter um namorado dela ao seu lado? Um parceiro de aventura? Ou um ajudante? Ou só um lacaio pra cumprir ordens? Trocar um pneu? Ou buscar smoothies? Vai. Pode ser útil. É? Tá, fica atrás de mim. Tá legal. Aora não gosta tanto de esquecer? Eles vão amar isso. Um lago encantado. Roderick. Bons sonhos. Oi, Jane. Já tô indo pra festa. Essas reuniões demoram. Não, não. Fica onde está, Ben. A Alder tá com o setor e todos tão dormindo. Eu vou pedir pra minha mãe pegar a varinha. Amal tá com você? Jane. 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 Eu não tô mais velha. A magia do mal não funciona aqui. Esse é o motivo. Bem-vinda de volta. Valeu. Eu não tô mais velha. Tchau. Papai! Olha ela! Vamos lá. Vem cá, Pechinha. Então, que tipo de corre tá fazendo com aqueles encomadinhos? Sem corre. Eu tenho amigos do outro lado. Entendi. Entendi. Tô numa missão. Eu sou meio que uma peça importante, então não posso ficar muito. Não esquece da sua parte. alertas de um feitiço do sono não param de chegar conforme se espalha por Auradon. É, gente. Vem ver isso. Há rumores de que a filha da bela adormecida Audrey está por trás do feitiço. Estamos tentando descobrir quem é o responsável por essas mentiras terríveis e qual vilão espalhou esse mal. Temos novidades. Como é? Está vindo pra cá? Está vindo pra cá. Ah, tinha que ser. Eu tava com tanta saudade. Pode descer da minha moto, gancho. Me pegue se puder, Jay. Vamos pelo telhado. Corta a caminha. Oh, você não. Deixa com eles. A gente tem que achar a brasa. Boa hora. Ele deve estar dormindo agora. Aí. É muito grande o cachorro?